Bom, boa tarde a todos, bem-vindos ao Coláquio de Física da UFBC. Hoje a gente vai ter o prazer de ter o Fernando Parísio, lá da Universidade Federal do Pernambuco. Ele fez graduação e mestrado lá na UFPE mesmo, ele fez doutorado na Física, e daí a gente teve uma superposição lá na Unicamp. E agora ele está lá e vai falar pra gente dessas coisas de informação quântica. Então, por favor, e obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua. Obrigado, Celso, e a todos pela presença. Bom, eu estava comentando com o Celso que eu estou coordenando o programa de pós-graduação aqui da Física de Pernambuco, e isso é muito chato, é necessário, mas é muito chato. E é, então, um prazer redobrado poder parar um pouco com a sucupira e falar de coisas bem mais agradáveis, né? E também é meu primeiro seminário aqui pra vocês da Federal do ABC. Então, agradeço o convite, em especial ao Celso. Vocês viram no resumo, eu vou deixar... Bom, já compartilhei, né? Então, eu vou parar de vê-los, tá? Mas o Breno e o Celso me disseram que qualquer pergunta, qualquer coisa no chat, eles me avisam. Bom, então deixa eu colocar no modo de apresentação aqui. Bem, então... Eu vou falar desse tema, né? Que tem a palavra recursos aí, né? Mas não é exatamente um seminário canônico em teoria de recursos quânticos, tá? Então, deixa eu explicar pra vocês o que é que eu quero dizer por medidas. Nesse caso, medidas significa quantificadores, né? Tô usando a palavra medida no sentido lato, aí no lato senso, não no estrito matemático da palavra. Bom, eu vou começar com analogia, né? Toda analogia é falha, obviamente, mas eu acredito que essa, ela pode ser útil pra ilustrar a ideia por trás, quando a gente for falar de mecânica quântica, tá? Então, vamos lá. Então, todo mundo sabe, ou muita gente sabe, que o Henry Ford, ele percebeu que produzir itens, né? Nesse caso, carros, em grande quantidade, tinha suas vantagens, né? Suas vantagens pecuniárias, tá certo? Então, o que ele percebeu é que o custo de produzir N carros, assim, em sequência, era menor do que N vezes o custo de produzir um carro, né? Então, se você quiser colocar numa linguagem chique, você pode dizer que o Henry Ford, ele descobriu a não aditividade do custo de produção dos carros, né? Ele descobriu que o custo de produção de automóveis é subaditivo, nesse caso, tá bom? Então, falando em custo, né? De produzir carros, uma pergunta pertinente, né? Que possivelmente ele se fez antes de começar a produção é, é assim, como é que eu posso prever o custo de fazer um número muito grande de carros, idealmente sem ter que fazê-los, né? Porque aí, para saber se vale a pena, se você faz 100 carros e descobre que não vale, você vai à banca a rua, né? Então, bom, existem duas, pelo menos duas abordagens que eu, como físico, penso, não sei se nenhuma delas é usada exatamente no mundo industrial, mas, teoricamente, nós poderíamos pensar em duas maneiras de tentar prever o custo de um número, de produzir um número grande de carros sem ter que fabricá-los. Uma delas que eu chamei aqui, entre aspas, de abnício, seria você fazer um modelo ultra detalhado, por exemplo, é claro que você vai ter algum desconto ao comprar mil pneus e não quatro, né? Então, como é que eu economizo comprando insumos em grande quantidade? É claro que a conta de energia elétrica, a partir do terceiro carro produzido no dia, talvez porque os equipamentos vão esquentando, vai diminuindo um pouco o custo unitário, né? Os montadores vão aquecendo e vão melhorando sua produtividade, até que, claro, cansam e pioram, enfim. Você pode fazer um modelo bem detalhado, né? De todos os custos, com essas correlações, com o número e entre si, e tentar descobrir isso, né? Isso especialmente fora dessa analogia, né? No caso da mecânica quântica, não é fácil de fazer. Muitas vezes é, eu diria que, proibitivo, né? Uma outra maneira que você poderia imaginar, que eu tenho quase certeza que nunca foi usada, mas, teoricamente, ela é possível, é o seguinte. Você chega na fábrica com seus funcionários e diz, vamos lá, pessoal, liga tudo, produz, a gente vai produzir um carro hoje e vai voltar pra casa. Bom, você produz um carro e aí você não precisa estimar nada, você recebe a conta. Você paga os funcionários daquele dia, você vê qual foi a conta de luz daquele dia, quanto de material você pagou, enfim. Produz um carro e tem um número. Aí, no outro dia, você vai pra fábrica, produz dois carros. E aí, você faz a mesma coisa, coleta o número. No dia seguinte, você produz três carros, desliga tudo e coleta o número. E aí, você já vai ter uma ideia. Será que, por exemplo, se você já percebe que produzir dois carros já foi unitariamente mais barato do que produzir um, e essa tendência se manteve no terceiro, será que com essa informação você conseguiria extrapolar e tentar prever o custo de 30 carros? Então, essa segunda abordagem é algo parecido com o que eu vou tentar fazer pra recursos quânticos, tá certo? Bom, então, falando em quântico, quer dizer, a gente não tá interessado mais nesse tipo de indústria, a gente tá interessado numa indústria que entrega um pacotão de estados, né, que vão conter alguma coisa que interessa, que a gente quer usar, emaranhamento, coerência, não localidade de Bell, capacidade de violar uma desigualdade de Bell, enfim. E vocês sabem que em mecânica quântica, dificilmente você faz nada com uma cópia de um estado, né? Em princípio, pra quase todas as tarefas, você precisa de um grande número de cópias para executar alguma tarefa, né? Uma computação quântica, comunicação quântica, né? Então, o que possivelmente vai acontecer é que você vai demandar um número grande de estados convenientemente preparados pra aquela tarefa, né? E, claro, se a capacidade de realizar aquela tarifa tá associada, por exemplo, com o emaranhamento, né? E você sabe calcular o emaranhamento de uma cópia, isso não significa que você vai saber calcular o emaranhamento de um montão de cópias, né? Não é trivial assim. O mesmo vale pra coerência, pra não localidade, pra muita coisa, tá? Então, bem, qual é o problema central que a gente vai abordar no colóquio? É, justamente, eu tenho este grande número de cópias de um estado e eu quero calcular alguma figura de mérito, por exemplo, o emaranhamento de formação ou o emaranhamento destilável ou a quantidade de coerência ou a capacidade de violar desigualdade de Bel. Então, como é que isso aqui é uma tarefa muito difícil? Porque esse cara mora num espaço de Hilbert muito grande, né? Porque a dimensão do espaço de Hilbert vai crescer exponencialmente com o número de cópias, tá? Então, a ideia da técnica do formalismo que eu vou apresentar é tentar meio que arrudear esse problema em alguns casos e conseguir resolvê-lo sem precisar fazer, sem precisar usar a definição dessa figura de mérito diretamente, tá? Que seria muito difícil. Bom, apesar do que eu falei de que não é um seminário sobre teoria de recursos, no sentido que eu vou usar muito pouco da teoria canônica de recursos, não custa lembrar algumas coisinhas que esse quantificador aqui, né? Essa função, basicamente, que vai me cuspir um número, vai olhar para um cara, né? Ela tem o domínio dela, é um espaço de Hilbert gigantesco, e ela vai me devolver um número que vai quantificar aquele recurso que você está interessado para esse número grande de cópias, né? Esse cara precisa, obrigatoriamente, se anular quando eu estiver com um recurso, desculpe, com um estado que tem, não tem recursos, né? Então, claro que ele não pode se anular. A volta não é verdadeira, eu posso ter estados que contêm algum emaranhamento, e aquele quantificador de emaranhamento não detecta, então dá zero, né? A negatividade é um exemplo disso, né? E, claro, essa quantidade não pode crescer quando eu aplico operações livres, né? Então, L-O-C-C para emaranhamento, operações incoerentes para coerência, etc. É comum se acrescentar outros ingredientes, como convexidade, aditividade, mas, quer dizer, essas restrições não são obrigatórias, né? Esses dois são os essenciais. Bom, então vamos lá. Nosso problema, como eu falei para vocês, é calcular alguma função, né? Em princípio, que depende de um estado, mas depois eu quero para dois, né? E para um número muito maior, porque com um estado e com dois estados eu não faço nada, na prática. Tipicamente, eu sei fazer isso. Eu sei calcular o emaranhamento de formação de um estado de dois qubits, né? É a concorrência, basicamente. Se eu já pego duas cópias só, isso já não é possível, exceto em alguns casos especiais, tá? E, às vezes, você consegue também o limite do outro lado. Você consegue dizer, olha, se eu tenho infinitas cópias, o resultado dá esse. Muitas vezes você regulariza, né? o resultado dividido por N é finito, tá? Então, muitas vezes o que a gente sabe é isso. Apenas. Tá, tá. Pode ser que você saiba para três, ou pode ser que para uma família muito específica de estados você saiba para um número arbitrário. Mas, em geral, nós sabemos isso e não sabemos tudo o que está aqui no meio. Para três, quatro, cem, duzentas cópias. E, na verdade, se você quer fazer um uso escalável de recursos quânticos, você não está interessado nem nisso e, muitas vezes, não nisso também. Porque, às vezes, você tem um número grande, duzentos, mil, dois mil estados e você ainda não está no regime assintótico para poder usar de maneira confiável os resultados assintóticos. Então, essa é que é a motivação. Nem sempre você pode arrudear o problema de estimar recursos associados a um número muito grande de cópias, mas finito. Tá bom? Então, é isso que a gente vai abordar. Então, por que é difícil, gente? Então, deixa eu só dar um exemplo de uma grandeza que eu escolhi. Não foi aleatoriamente, porque eu vou retomar uma versão dela na parte final do seminário, mas é uma grandeza que ilustra muito bem o que eu estou falando. Então, por que é tão difícil? Então, isso é uma medida de emaranhamento muito usada, que é o emaranhamento destilável, que é basicamente você dar um certo estado bipartido e diz, olha, agora se eu tiver infinitas cópias dele, está vendo esse limite aqui? Quantos cingletos, isso aqui é um cingleto, eu consigo extrair. Quantos cingletos é esse R aqui, que é um número entre 0 e 1. Aqui é N. De N, R vezes N eu extraio de cingleto. Quanto? Eu quero maximizar N no limite de N tendendo... Desculpe, eu quero maximizar R, a taxa de destilação de cingleto a partir disso, no limite de N tendendo a infinito, para classes de operações não emaranháveis. Vocês estão vendo que é feio de dizer isso. Imagine de calcular. Então, é muito comum que haja otimizações envolvidas, limites, coisas complicadas. E aqui eu tenho um INF ainda, que é, eu quero chegar na maior fidelidade possível, ou seja, eu quero a menor distância possível entre a operação feita no estado que eu tenho, que é o resultado final, e o cingleto. Então, é difícil por isso, porque, muito comumente, as quantidades de interesse são complicadas e envolvem otimizações como INF, SUP e etc. Então, ninguém consegue calcular isso analiticamente com o número arbitrário de cópias de um estado arbitrário. Tá bom? Bem, então, dada a motivação, eu vou descrever para vocês um caso em que é o mais benigno possível, que é o caso que existe, mas é muito incomum, se você pegar o universo de todas as quantidades importantes para a ciência da informação quântica, e extrair as medidas que são aditivas, em que simplesmente a quantidade que você tem em N cópias é N vezes a quantidade que você tem em uma cópia, isso é uma coisa muito insignificante estatisticamente. Mas você tem, a negatividade é assim, tem medidas entrópicas de coerência que são assim, tem medidas de emaranhamento que são construídas para serem assim, por exemplo, o squashed entanglement, eu não sei muito bem como é que traduz, é assim, mas a maioria não é. Então, esse é um exemplo muito benigno. Se você sabe, digamos, o emaranhamento, a coerência, a não localidade de uma única cópia, você sabe de um número arbitrário de cópias, porque é aditivo, simplesmente você multiplica. É aditivo no sentido que você some N vezes. Deixa eu já introduzir, porque aí vai ter a ver com a ideia que eu vou querer desenvolver, uma anotação um pouquinho diferente. Eu vou chamar, eu vou dizer, olha, esse cara aqui, então, eu vou dizer que ele é uma função do número N e do número E de Rho, que é, digamos assim, a quantidade fundamental aqui nesse caso. E eu vou dar um nome para essa variável, vou dizer E1, só que é o emaranhamento, por exemplo, estou usando o Apple, mas isso vale para qualquer quantidade, de uma única cópia, eu vou chamar de E1. Então, eu vou chamar esse cara aqui de E-N de E1. Veja que, claro que isso é só uma anotação, mas aqui já remete a algo que é o seguinte, em princípio, se você não quiser usar isso aqui, o que seria muita burrice, você vai ter que calcular esse cara num espaço de Hilbert gigantesco. Então, o domínio dessa função é gigante, enquanto que esse aqui, como eu já calculei o emaranhamento de 1, ele é um número real, então, o domínio dessa função é a reta real. Só estou chamando atenção para isso. Por enquanto, fica como uma tecnicalidade, mas é básica. Bem, eu falei do caso mais simplão que existe. Um caso que é o contrário, de certa maneira, que é complicado, são medidas que apresentam superativação. O que é que é superativação? É quando você vai calcular o emaranhamento através de alguma medida, o emaranhamento destilável, por exemplo, para uma cópia de um estado, você diz, olha, não é destilável. Porém, de repente, você poderia esperar que para nenhum número de cópias fosse destilável, mas não é verdade. Às vezes acontece que a mesma figura de mérito para duas cópias é maior do que zero. Então, claramente, aqui é um exemplo em que eu, certamente, não poderia determinar a quantidade para N cópias como uma função daquela mesma quantidade para uma cópia, porque aqui embaixo isso é zero. Isso não é uma função de zero, né? Isso é algo que que é diferente de zero e não pode ser função só disso, porque isso é zero, tá? Então, claramente, esse é um exemplo não só de não aditividade, como do fato de que essa grandeza jamais poderia ser determinada como função desta para uma cópia só. Tá bom? Gente, eu vou só reforçar vocês, por favor, se a coisa estiver confusa ou não estiver razoável, vocês me avisam, tá? Pois bem, então, digamos assim, aqui começa a história que eu gostaria de contar, né? Que é... Desculpa, ele saiu do modo apresentação aqui, deixa eu voltar. Fiz alguma bobagem aqui. Vocês só me confirmam que estão... gente, eu tenho alguma coisa... Vocês continuam vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Talvez você possa desligar e ligar de novo, né? Eu vou parar a apresentação e apresentar de novo, tá? Vocês me desculpam aí, mas só um minutinho. Então, tá, então... Então, tá, então... Eu agora vou falar justamente de um artigo que eu publiquei na PRA no ano passado, onde eu juntava essas histórias aí. Vocês estão vendo já? Sim, estamos vendo, mas ainda não está em tela cheia. Bom, agora sim, né? Então, vamos lá, gente. Só um pouco mais. É a Raid aí nesse aviso do Google. Então, justamente quando eu pus Raid é que ele sumiu com a apresentação. Então, eu estou com medo de fazer... Ó. Entendi. Fez de novo. Entendi. Ah, está. Vou fazer o meu procedimento. Vai ter que ficar assim, é algo no método. Tudo bem. Desculpa aí. vai ficar tapando um pouquinho, né? Mas acho que... Eu acho que era a referência do Pepe. Qualquer coisa você mostra depois no final. Tá. Não, tudo bem. Isso aí é só... Não tem muita importância. Quem quiser, depois eu... Eu passo. Beleza. Bom. Então, vamos lá. De novo. Vamos lá. Então, a ideia é o seguinte. Olha, quando eu olhei para isso aqui, eu disse, olha, será, então, tá? Eu estou olhando isso como uma variável real. O emaranhamento de uma cópia como determinando o de várias. Nesse caso, muito simples. A gente viu que nem sempre isso é possível. Mas por que não tentar coisas desse tipo aqui? Por que não pensar? Será que existe alguma medida de emaranhamento que para N cópias ela fica completamente determinada pelo emaranhamento de uma cópia, de duas cópias? Tá aqui. Então, ao invés de ser uma função só de E1, por que não pensar nisso? E1 e E2, entende? Então, tá... Seria um caso em que sabendo o emaranhamento de uma cópia, de duas cópias, eu não preciso mais fazer um esforço hercúleo para saber do resto. Eu consigo determinar. Existem medidas assim? Então, a ideia é essa. Além disso, este cara aqui, além de depender só de uma variável real, que é o emaranhamento de uma cópia, ele depende linearmente. N vezes E. Tá? Então, por que não também considerar dependências quaisquer? Então, note que isso seria uma vantagem muito grande, porque nesse caso aqui, o domínio deste cara é um espaço de Hilbert com dimensão D elevado a N, enquanto que o domínio desse cara aqui é o plano real, é R2. Eu adianto para vocês que a resposta é sim. Eu, por exemplo, achei uma grandeza já na literatura que é deste jeito e uma outra que depende de maneira não linear de uma variável só. Então, eu adianto um pouquinho a resposta de que isso não é uma coisa é total... Oh, minha nossa senhora. eu não posso encostar nesse negócio que... Eu não vou encostar mais nesse negócio, gente. Desculpa, é a última vez que... Ah, em mente tem problema. É, é. Então, enquanto isso, vocês vão digamos assim, digerindo essa ideia aí, né? Então, eu vou atrás de tentar identificar grandezas, figuras de mérito quânticas que possam ser determinadas por um número... por essa mesma grandeza para um número menor de cópias. Tá? Essa é a ideia. Então, em geral, o que é que eu vou pensar? Ali era para duas, eu discuti o caso de um. em geral, nesse artigo que eu mencionei, eu tenho... É... Eu teria uma função de que números reais, todos eles associados àquela mesma quantidade avaliada para algum número de cópias menor do que N. Tá? Eu estou dizendo que toda figura de mérito quântico é assim? Não. Tá? Isso é uma hipótese restritiva, porém, ela é muito, mas muito menos restritiva do que a aditividade. Do que dizer isso aqui é igual a N vezes Z de Rho. Tá? É... O fato interessante é que nem toda função que você chute que tenha variáveis assim pode ser uma candidata plausível. Tá? E o vínculo vem de uma coisa muito simples. Vem simplesmente da... do respeito à estrutura do produto tensorial. Porque, claro, quando você calcula alguma grandeza daquelas pela definição, é difícil, mas, obviamente, ela vai respeitar o produto tensorial porque ela se baseia em estados quânticos. Quando você faz esse atalho e diz, olha, eu tenho algumas variáveis reais que determinam ela, você precisa exigir esta condição e isso traz algumas coisas não triviais. vejam como é simples. Eu estou simplesmente escrevendo esse estado aqui ρn como ρn sobre 2 ρn sobre 2 ou como 4 vezes ρn sobre 4 ou ainda n vezes o ρ simples. Claro que eu estou assumindo tacitamente aqui que n é uma potência de 2 porque para que eu tenha esses caras aqui representando estados físicos de um subsistema eu não posso ter n igual a 5, concorda? Porque ρ elevado a 5 quartos pode até ser definido matematicamente mas não representa o estado de um subsistema. Então, para que isso tudo faça sentido eu tenho que ter uma potência de 2. Claro, eu poderia escrever isso como ρn sobre 3 ρn sobre 3 ρn sobre 3 e assim sucessivamente e dizer que isso era uma potência de 3 em geral vai ser útil para mim definir o conjunto das potências de um número arbitrário elevado a 0, 1, 2, etc. E eu vou simplesmente dizer essa tautologia aqui que ρn vezes é igual a σn sobre k vezes onde σ é ρ elevado a k então é uma trivialidade tá certo? Lembrando que n e k tem que pertencer ao conjunto de potências do mesmo a para que eu não tenha problemas do tipo um ρ a 5 meios ou a 5 quartos tá bom? Então esse é o vínculo e por incrível que pareça esse vínculo desta esta igualdade aqui quando eu uso a minha notação em termos de variáveis reais ela gera um vínculo que você pode usar. Então esse vínculo a demonstração é muito simples mas eu não vou fazer tá? É simplesmente eu vou primeiro dar o resultado para o caso em que eu só dependo do o emaranhamento eu estou falando emaranhamento para não estar dizendo emaranhamento ou coerência ou não localidade tá? Só para ficar uma coisa definida o emaranhamento de n cópias depende do emaranhamento de uma única cópia tá? Não necessariamente de maneira linear então neste caso eu tenho que cumprir este vínculo aqui a função composta com n k cópias fora k cópias dentro e o argumento tem que satisfazer essa igualdade tá? Só para ilustrar para vocês que isso não é satisfeito por qualquer coisa né? Aqui eu estou só lembrando a vocês a definição da notação né? Por exemplo você pode me dizer olha eu achei uma medida de emaranhamento ou de coerência em que a coerência de uma única cópia determina de n cópias dessa maneira onde lambda é um real diferente de zero eu posso olhar e dizer olha né? Pode ser para n igual a 1 esse cara dá zero esse cara dá 1 e isso dá 1 consistente para n igual a 0 esse cara dá 0 bom ele dá o que tem que dar nos casos que eu conheço né? Cresce aí de uma maneira não tão esquisita com n porém quando você testa aquela condição não dá então este cara aqui jamais vai poder ser um quantificador de qualquer figura de mérito quântica tá? Uma coisa tão simples quanto isso só para ilustrar para vocês que é aquela consistência com o produto tensorial quando imposta diretamente neste tipo de notação ela traz um vínculo não trivial tá bom? este resultado pode ser generalizado eu não quero que vocês se espantem com isso aqui mas há um vínculo também quando eu não tenho uma função só do tipo determinado pelo emaranhamento de um único né? Digamos é determinado pelo emaranhamento de um de duas cópias e de três cópias tem um resultado análogo tá? Só isso não precisa nem olhar só para dizer a vocês que existe um resultado análogo pois bem tá bom eu tenho esse vínculo o único outro ingrediente que eu vou usar é um é uma restrição muito suave que é dizer o seguinte olha eu vou olhar para medidas que sejam analíticas em torno desses caras iguais a zero na origem né? esse cara aqui é um né? se for uma variável é reta se for em duas o plano e assim vai eu vou dizer que ela é analítica na origem ou seja bem na prática eu vou dizer que ela tem uma expansão de Taylor que converge para esse cara aqui em alguma bola tá? esse é o vínculo que eu vou fazer por quê? porque eu quero fazer expansão tá? vocês vão ver por quê porque isso aí mais aquela condição me dá um monte de relação de recorrência e eu consigo impressionantemente determinar todas as possíveis formas funcionais de quantificadores que são fisicamente aceitáveis só com essas duas coisas tá? então vamos lá é eu chamo caso um escalável justamente quando só depende de uma variável então eu tô assumindo que é possível escrever isso aqui uma série de McClaren né? uma série de Taylor em torno de é igual a zero tá? nada mais do que isso quando eu junto esta hipótese com aquele teoremazinho que eu achei sobre a consistência com o produto pensorial o que é que eu faço? eu pego essa expansão jogo aqui depois expando de novo e expando do lado de cá e eu faço aquilo que a gente faz em eletromagnetismo em cálculo eu coleto termos de mesma ordem dos dois lados só isso é bem por isso que no resumo eu disse que o estudante no meio da graduação atento ali ele vai conseguir acompanhar o detalhe técnico tá? então claro é um trabalho que você tem mas você tem uma série de um lado série de outro você compara de um lado de outro o que é que eu consigo relações de recorrência para todos os coeficientes da expansão de Taylor do cara tá? e essas relações de recorrência elas vão ficando mais cabeludas mas eu consigo resolver aqui está por exemplo até terceira ordem então vejam eu estou dizendo a você que toda função analítica na origem tudo bem tem que ser analítica na origem mas vocês vão concordar comigo que isso não exclui muita coisa toda função toda figura de mérito fisicamente aceitável em que aquela quantidade para uma cópia determina como para N cópias eu consigo calcular a quantidade correspondente tem que ser deste jeito então veja que é uma coisa forte não importa não importa que quantidade seja ela tem que satisfazer isso se for analítica na origem note que eu preciso saber não só o emaranhamento de uma cópia um ingrediente que eu assumo que eu tenho que saber também é para o próximo para a cópias que é a próxima potência então se fosse dois potências de dois para duas cópias eu teria que saber como aquela quantidade para duas cópias depende de uma só e aí eu tenho que saber os coeficientes aqui porque eles entram aqui certo mas no mais está determinado tá então isso é só para ilustrar para vocês para não ficar muito geral nós mostramos que existe uma medida de coerência que se comporta desta maneira e de uma maneira que não é linear nem é aditiva tá então isso foi uma parte do trabalho de mestrado do Lucas Melo que acabou recentemente né então a medida de coerência que eu estou falando é muito simples ela foi proposta pelo Martin Pleno e coautores já há uns 20 anos né uma PRL muito citada você simplesmente soma o módulo das coerências tá vendo sem contar o termo diagonal interessantemente o módulo quadrado não é uma medida de coerência porque ele pode subir crescer por operações incoerentes mas esse é tá então a gente conseguiu mostrar que para duas cópias de um estado arbitrário de Kilditz inclusive né eu posso determinar em função da coerência de uma única cópia esse Czinho tá aqui isso né nos inspirou a procurar a relação geral usando aquelas ferramentas que eu mostrei e nós conseguimos mostrar que para N cópias arbitrárias a coerência apesar de não ser aditiva então aqui está um exemplo não trivial de uma função que é completamente determinada por uma cópia só mas que não é N vezes C né então ela é uma binomial né é um sobre a coerência de uma cópia elevada a N menos um tá então a gente descobriu isso ela é super aditiva né a coerência de dois é maior do que duas vezes a coerência de um e assim sucessivamente né então eu estou aqui dividindo pelo número de cópias nesse gráfico tá então a coerência por cópia vai crescendo tá bom esse resultado já está num outro artigo que foi submetido recentemente né mas está no archive e esse aí é o Lucas que eu mencionei né isso foi uma parte do mestrado dele tá então ou seja isso nos deu um certo gás de pensar olha tem coisa aí tem tem figuras de mérito importante na literatura que tem essa propriedade né é gente só para eu não me perder eu tenho quanto de tempo né acho que a gente começou duas e cinco então a gente está com trinta e cinco minutos eu tenho mais ou menos quanto de tempo pode ser uma hora por aí tá bom vai ser mais que suficiente tá então agora eu vou passar para o seguinte tá será que existem grandezas em que mais complexas em que eu preciso do emaranhamento de uma cópia do emaranhamento de duas cópias ou do emaranhamento de seis cópias do emaranhamento de trinta e seis cópias e aí eu sei o resto né então eu tenho aquela mesma eu tenho uma versão eu continuo com a hipótese de analitividade então eu faço o mesmo procedimento é mais trabalhoso ainda eu não vou entrar nas tecnicalidades mas eu uso aquele teorema do respeito à estrutura do produto sensorial coloco as expansões e novamente coleto termos de primeira ordem nesse caso eu vou só até a primeira ordem tá e eu vou anunciar o resultado para vocês que eu achei bonitinho e então vou só anunciar o resultado que é o seguinte se você tem se você mostra que de fato essa figura de mérito é determinada apenas por ela calculada para uma cópia que eu chamei de E ela calculada para duas cópias que eu chamei de F se você conhece como para quatro cópias ela depende de uma e duas cópias aqui ou seja você tem que saber esses coeficientes X e Y então você vai saber para um número arbitrário de 2 elevado a N cópias isso vai ser dado por esta combinação aqui que depende de E e F obviamente dos coeficientes X e Y e esta função aqui é uma função polinômios de Fibonacci né você quando esse argumento aqui é 1 você tem aquela série de Fibonacci os números né e a soma dos dois antecessores então você consegue determinar analiticamente para 16 32 1024 cópias se você provar que é do tipo 2S você consegue isso tá então bom aí o que é que eu passei um mês fuçando a literatura atrás de algo para comparar tá porque veja se é difícil calcular eu eu vou ter dificuldade na literatura de achar dados para poder testar a teoria antes de sair dizendo que ela funciona né e que ela é útil pois bem então depois de muita procura eu achei esse artigo aí né que ele ele endereça uma figura de mérito bem complicada chama one shot distillable entanglement então é um emaranhamento destilável mas ele é não assintótico não tem aquele limite de entendendo igual ao infinito né e ele em vez de ser uma destilação de o máximo de cingletos possível você tenta destilar um único estado maximamente emaranhado com a máxima dimensão possível eu nem vou colocar a definição é uma coisa complicada mas o que eu quero dizer é uma figura de mérito importante né tá aí no artigo de 19 as pessoas lutando para calcular numericamente ela tá bom então vamos lá então eu vou dar um primeiro exemplo que foi uma prova de princípio eles chegaram e disseram olha a gente consegue calcular esse one shot distillable entailment analiticamente para essa família de estados aqui então aqui é um estado de Bell maximamente emaranhado aqui outro eu tenho uma mistura com pesos P1 menos P dele né tá aqui os estados eles provaram isso aqui não quero nem que vocês se preocupem com essa forma complicada o que eu quero dizer é que eu consegui mostrar naquela física review A que aquilo pode ser reescrito desta maneira ou seja com uma função de E que é aquela mesma grandeza para um número menor de cópias L e para um outro número de cópias M que eu chamei de F então eu provei que esse cara é dois escalável naquele sentido e que satisfaz obviamente senão não seria consistente a propriedade de respeitar o produto tensorial para que que isso serve nada nada é uma prova de princípio os caras já tinham dado a expressão analítica já para aqui eu não fiz nada de útil mas eu novamente mostrei que já existe uma grandeza na literatura que tem aquela propriedade e nesse caso não é uma variável como a coerência mas duas né e nesse caso diferentemente da coerência que era não linear que é linear nas duas tá pois bem isso deu um certo ânimo e aí eu fui para um exemplo em que eles não tinham conseguido a expressão analítica né então agora o estado é assim esse cara é o estado maximamente emaranhado em d dimensões puro tá o psi é puro então é um quidite maximamente emaranhado né é dois quidites né maximamente emaranhado com uma fração f tá que varia de 0 a 1 né esse estado ele é esfericamente simétrico tá então e aí como é que eu calculo o one shot distillable entanglement desse cara bem eles conseguiram fazer numericamente então eles usaram dimensão local igual a 3 então são dois quidrites emaranhados uma fidelidade de 0,9 tem uma tolerância a erro que entra na definição e etc tá bom então eles fizeram tá aqui o gráfico quando eu vi esse gráfico eu disse putz era tudo que eu precisava uma grandeza relevante calculada numericamente pra um número razoável de cópias até 100 né e note que com superativação ó pra uma cópia 0,2,0,3,4,5 primeiro resultado não nulo que se obtém é pra 6 cópias tá pois bem então eu arregacei as mangas e fui usar aquele procedimento né em termos daqueles polinômios de Fibonacci tá certo e eu tô colocando explicitamente aqui não vou mostrar as tecnicalidades coletei os dados numéricos deles somente para 6,36 tá então eu eu peguei este ponto aqui 6 peguei 36 que é 6 ao quadrado né próxima potência e fui tentar ver quanto seria pra 6 vezes 6 não pra 6 ao cubo né que tá aqui ainda tá então na verdade não é exatamente isso né é 6 vezes potências de 2 tá o formalismo não é só válido pra potências mas pra uma constante vezes potência então eu peguei pra 6 depois pra 12 e 24 tá eu tava falando de outro exemplo que eu tinha feito bom utilizei o teorema que eu falei pra vocês e eu fiquei muito feliz porque para 96 cópias eu estimei 0,7 como o emarinhamento destilável por cópia e o resultado exato numérico é 0,683 tá então esse foi o primeiro resultado que eu disse olha aqui foi um caso não trivial não tinha uma expressão analítica né então é foi uma espécie de trabalho de convencimento de que esse formalismo poderia sim ser útil num problema que é muito difícil e aí o Lucas me chamou a atenção pro seguinte e aí eu já vou encerrar tá gente estamos aí nas transparências finais olha professor se tem super ativação a gente devia considerar uma cópia e dizer que o E1 é 0 e depois dizer 6 e 36 então eu tenho a dependência com E1 é 2 e E3 uma cópia 6 cópias e 36 cópias só que o E1 é 0 né então aí eu tô falando de 3 variáveis reais só que uma delas é 0 né a nossa teoria também aborda isso né tá aqui a função que daria certo onde esse A é justamente o número 6 né aqui o emaranhamento de 6 cópias aqui o emaranhamento de 36 cópias tá pois bem o resultado é essa linha tracejada aqui eu fiquei muito feliz com isso né é nós é reproduzimos a super ativação né a gente só aqui não tem ajuste ajuste tá isso não é um ajuste a gente pegar uma informação de 6 cópias 36 cópias colocou nesta expressão sem ajuste e obteve esse tracejado né esses pontos vermelhos são nós reproduzimos numericamente aquele mesmo gráfico que eles tinham até 100 a gente fez até 40 né além disso uma coisa não trivial da teoria é que ela tem limites assintóticos é regularizáveis então tá aqui em azul o limite assintótico que seria pra infinitas cópias né exato e tá aqui em vermelho o que a nossa teoria prevê né então não desculpe a nossa teoria é azul o vermelho é o exato é nós acertamos o nosso erro foi de 3% aqui no limite assintótico né então ou seja parece que essa que esse formalismo pode realmente ajudar a gente a estimar figuras de mérito pra um número grande de cópias o que vai ser importante pra tecnologia de informação quântica né agora o quão útil isso vai ser vai depender dos passos que a gente né tiver aí no futuro é bom então quer dizer as perspectivas é justamente colocar isso em teste né tentar é conseguir outras grandezas que sejam passíveis de teste fazer mais teoria ainda melhorar os resultados teóricos né pra ordens superiores enfim trabalhar ainda no conceito pra ver se isso realmente vai ter um um lugar ao sol digamos assim é nessa área bom gente eu agradeço a audiência de vocês é e não vou mais tomar o tempo estou à disposição de vocês pra responder qualquer pergunta que o site vai responder obrigado obrigado Fernando muito legal perguntas oi posso fazer uma sim claro oi Fernando tudo bem eu fiquei curioso em nenhuma dessas expressões assim a dimensão do estado entra como algo que possa gerar uma complexidade a mais então é a dimensão do estado ela vai entrar indiretamente porque veja quando eu digo que algo depende que o emaranhamento de 200 ou 300 cópias daquele estado depende do emaranhamento dele pra uma cópia duas cópias o emaranhamento dele pra uma cópia já traz a dimensão dele ali dentro embutido né mas não explicitamente a teoria é feita pra tudo o que entra ali já está embutido nos bloquinhos básicos que são o emaranhamento ou a coerência para um número de cópias daquele estado que tem aquela dimensão aquela característica entendi então assim a complexidade ela entra nesse primeiro cálculo né pra uma cópia exatamente é por isso que tem um potencial facilitador porque você lida com todas as complicações pra uma cópia duas cópias aí você já está atingindo seu limite computacional mas se você conseguir por algum meio provar que aquilo é escalável né aí você pode usar todas aquelas recorrências pra determinar pra mais cópias entendi bem legal mesmo valeu obrigado 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 mais perguntas bom então acho que eu tenho uma vai lá Celso naquele então você disse no final que é uma estimativa né eu quero entender o que que falta que não aqueles pontos por exemplo flutuam tá boa pergunta boa pergunta eu passei voando nessa parte é porque aqui diferentemente do caso da coerência que a gente conseguiu fazer o cálculo exato aqui deixa eu só te vamos lá aqui o teorema é em primeira ordem eu não consegui fazer todas as ordens entende então em princípio isso é preciso para valores não tão altos de emaranhamento então eu tô fazendo uma aproximação linear é por isso que aqui eu tô aproximando porque eu tô usando as minhas expressões de primeira ordem entendeu Celso? entendi por isso que tá mas o que falta é só a flutuação então é exatamente foi já bastante preciso né e o estado nem é tão pouco emaranhado assim né porque ele tem uma fidelidade de 90% com o maximamente emaranhado então dá uma boa esperança de que dá pra usar isso em casos não triviais né e a gente tá desenvolvendo mas tem outra parte da dissertação do Lucas que é justamente mostrar por exemplo que por que funciona bem essa primeira ordem porque a segunda ordem é zero a gente mostrou que não tem segunda ordem não sei se tem termos de ordem superior mas aí estamos trabalhando nisso né e enfim e assim eu não mostrei que isso é dois escalável pode ser que considerando três variáveis melhorem né então isso aqui foi como foi assim como eu mostrei que a mesma quantidade era dois escalável para outra família de estados de Bell aquela prova de princípio eu disse olha eu vou colocar dois escalável aqui também e vou só até a ordem linear então tem essas duas hipóteses aí né mas você vê que este resultado aqui não este aqui né ele dá uma uma esperança de que a gente está no caminho certo né não a gente não ajuste nenhum né a gente chega numa expressão dessa que tem uma certa complexidade com n né note que aqui é um gráfico de n e a dependência em n está toda analiticamente explícita aqui né são termos linear e com raiz de n então enfim é mas tem muito espaço para para mexer na teoria ainda certo a função tá a dependência analítica é só nos e1 né e1 e2 né é em n não em n não porque n é discreto né a hipótese de analiticidade é nos es né é nos bloquinhos fundamentais daquela mesma quantidade calculada para a quantidade restrita que engraçado que já dá ele consegue já esse pulo aí né é é igual a 6 é exatamente 6 elevado a 0 6 elevado a 1 e 6 elevado a 2 né aí a gente consegue inclusive um assintótico que bate 97% com um assintótico exato né então é então o que eu tô querendo fazer agora depois que essa parte aqui ainda não não tá escrito a da coerência tá submetida esse aqui eu ainda tô escrevendo com o Lucas mas depois eu quero realmente ir atrás de grandezas que o que é que seria o ideal quer dizer quando é que isso mostraria sua utilidade em plenamente seria eu obviamente chegar pegar uma definição daquela complicada cheia de otimização sei lá emaranhamento de formação e dizer olha eu não sei calcular mas eu arrumei um jeito de mostrar que é escalável que é dois escalável isso seria o o supra sumo pra mim porque aí eu tô dizendo olha gente você calcula numericamente pra uma cópia e pra duas calcula numericamente como é que depende como é que pra quatro cópias depende disso que você tem pra infinito né então mas aí eu acho que é difícil né precisaria de alguém com um talento assim a lá Horodetsk pra conseguir tirar isso né então eu não sei se eu consigo fazer isso mas tô tentando divulgar assim pra ver se alguém se interessa de tentar não mas é legal tá aí você tá empolgado aí né é tô tem que tá né sim sim só o fato disso aqui não ser o sucupira já é maravilhoso cara acerto bom mais perguntas comentários acho que tem bastante gente da área aqui sugestões deixa eu fazer uma pergunta obrigado pelo seminário realmente foi muito interessante ver aí esse desenvolvimento todo aí obrigado perfeito aí assim você é uma pergunta meio básica assim eu não tô tão na área são essas as difíceis eu tô bem fora da área aí mas então você poderia dar um exemplo assim ou imaginar um exemplo aonde a gente poderia a gente poderia ver esse tipo de escalonamento que você consegue aí fazer algum sistema físico veja os exemplos que eu dei por exemplo pra coerência pra propriedade de escalonamento é pra qualquer sistema físico aquele rho não tem nenhuma restrição sobre ele tá então a coerência como quantificada pela norma L1 de coerência que é aquela soma do módulo dos termos não diagonais ela escalona daquela maneira em geral é absolutamente geral aquilo né então você pode escolher qualquer sistema que vai dar aquilo eu não sei se eu entendi muito bem se isso responde pra esse outro caso aqui aí realmente foi um estado específico que é esfericamente simétrico esse gráfico que tá em tela agora é para um estado específico esfericamente simétrico de dois Q-3 dois sistemas de três níveis emaranhados agora quanto a realizações desses sistemas certamente existem realizações em ótica quântica e em átomos armadilhados por exemplo mas bom enfim talvez eu não tenha endereçado exatamente o ponto que você queria é assim um exemplo né por exemplo você tá dando um exemplo aí um sistema apônico pronto assim um sistema físico mesmo no caso da coerência como eu te falei qualquer você escolhe você escolhe o sistema físico faz uma tomografia nele né pega todas as coerências pega o módulo dela soma você vai ter a coerência de 10 20 50 1 milhão de cópias daquele sistema já determinado daquele jeito né mas é muito comum a execução de por exemplo esses realizações desses estados esfericamente simétricos de 3 níveis de 2 níveis em sistemas de ótica quântica né ou também em vapor digamos vapor de rubídeo armadilhado né você também faz alguns estados digamos assim protótipo né atualmente tem todos esses sistemas os mais usados também tem os quibitos supercondutores né então realizações experimentais tem de vários sabores aí tá é bem geral realmente é bem geral é alguma coisa por exemplo um decaimento de uma partícula em três partículas por exemplo você já viu alguma coisa que poderia estar mostrando alguma alguma variável desse tipo que você é pode ter tudo vai depender do primeiro é o que é que você está querendo ver né porque você você me diz qual é o quantificador o que você está querendo quantificar né nesse decaimento por exemplo aí você faz um decaimento onde duas partículas tem spin e uma outra não tem né por exemplo uma partícula de spin zero decaem duas partículas de spin milho e outra partícula de spin zero né aí quer dizer vai ter uma correlação entre os spins e as partículas isso aí você pode ver quer dizer eu quero saber o emaranhamento entre essas três partículas ou a capacidade de violar a desigualdade de Bell aí você vai ter que me dizer qual é ah não eu queria saber o emaranhamento de formação ou eu queria saber a violação máxima da desigualdade de Bell tal aí que entra o meu negócio entende então é como se fosse uma coisa meio geral mesmo eu preciso que você me diga primeiro qual é a figura de mérito que você quer abordar pra depois eu tentar dizer então por exemplo se fosse o emaranhamento né aí eu teria que ver quais figuras de mérito captura o emaranhamento tripartido né e aí eu teria que pegar essa quantidade e tentar de alguma maneira provar que ela é escalável né eu não fiz isso ainda né porque eu tô nesse o primeiro artigo saiu em setembro do ano passado portanto tem aí seus nove dez meses e o segundo artigo foi submetido semana passada e o terceiro ainda nem existe então ainda não fiz algo tão específico sabe isso me ocorreu agora se o negócio das partículas tivesse um observável existe uma série de partículas aí que faz o decaimento de três tivesse algum observável que pudesse extrair de você você consegue colocar algum limite né sobre eu não pensei ainda em coisas desse tipo mas certamente vale a pena você olhar para um sistema específico né e colocar o pé mais na terra e ver como é que funciona a coisa né Alex não tem nada a ver mas nós você que estava junto comigo na banca do aluno do Breno né acho no Breno faz quanto tempo isso não foi não não eu confundi então deixa pra lá eu acho que do Breno aí não foi nenhuma banca não tá bom desculpa não do Roberto talvez você não estava não desculpa então confundi tá bom obrigado mas fica como sugestão aí eu que agradeço beleza mais perguntas comentários sistemas para aplicar bom bom então se não tiverem bom então vamos agradecer de novo o Fernando obrigado pela excelente palestra e continuamos nossos colóquios na semana que vem tá bom obrigado gente agradeço bastante as perguntas e a audiência e foi um prazer obrigado Fernando até mais tchau tchau Obrigado.